Ah, mano, quem é que tá atirando em mim, velho? Que isso, velho? Tem outro cara lá, tem outro cara lá! Que isso, mano? Ah, não! O cara é em bote, velho! Qual é, mano? Ah, velho! Fala, manos! Como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Rapaziada, hoje eu trago mais um vídeo de Cold Warzone pra vocês, só que é um vídeo meio chato, mano. Eu sei que muita gente aí nos comentários vai, tipo, criticar bastante. Tá sendo meio chato pra mim estar jogando Warzone com tanta gente criticando. Eu sei que teve muita gente que gostou do mapa novo também e das novidades, mas muita, muita gente tá com problema. Tá se misturando pessoas que não gostaram do mapa simplesmente porque não gostaram, né? Não gostam da temática de segunda guerra nas armas. Com pessoas que não tá gostando dos bugs e dos problemas e com razão aí que tiveram pro console. Só que mistura tudo e aí fica uma reclamação absurda. Nas minhas lives tá tendo muita, muita, muita reclamação mesmo. Às vezes eu nem consigo entender direito o chat porque se mistura gente que tá falando do que tá acontecendo ali na live junto com gente que vai só pra reclamar do jogo e eu nem entendo. Eu respeito, é um espaço seguro, né? A sessão de comentários é pra vocês desabafarem, pra vocês comentarem e tudo mais. E eu entendo isso. É tanto que eu não bando ninguém, nem dou timeout ninguém. Eu entendo, mas fica meio chato, né? E o problema é que eu vou trazer um vídeo hoje que é uma temática mais chata ainda, rapaziada. Eu encontrei o primeiro cheater, né? O primeiro hacker que eu vi no Warzone Pacífico. E eu encontrei ele num momento muito ruim porque eu estava fazendo uma partida maravilhosa. Eu estava gostando muito da partida e eu estava me sentindo bem na partida, porque eu estava jogando bem. E quando eu encontrei o cara, eu brochei muito pesado, mano. Então, é mais ou menos isso. Fiquem com o vídeo, vejam a gameplay. É importante pra mim que vocês vejam a gameplay, né? Porque, obviamente, vai ter um momento que eu vou botar nos capítulos aí. O momento que eu encontro o hacker. Mas se você não pular pra lá, se você puder ver o vídeo inteiro, eu agradeço demais. Aumenta a retenção, aumenta o engajamento e aumenta o tanto que o YouTube divulga o vídeo pra outras pessoas. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês sempre. E eu espero que o Ricochet chegue logo. Inclusive, eles estão testando, está já habilitado em alguns servidores da Ásia ali. Mas ainda vai vir pro Brasil, né? Quando eles terminarem de testar, vai vir pro Brasil. E eu espero que dê um jeito nesses hackers de uma vez por todas, rapaziada. Então, fiquem com o vídeo. É isso. Um abraço pra vocês. Até mais. O que é isso? O meta são as ARs, pai. STG, Automaton, 100%, 200% meta. As Shotguns são muito meta. Grace é alto, muito, muito forte. Tu tá de mentira que o contrato tá em cima da casa, véi. Só pode tá de brinks. Difícil pra quem comprou o par, se joga no console e não poder jogar pra upar. Pô, véi, mas... Pô, mano, tem gente que tá conseguindo jogar, véi. O que que tá acontecendo que vocês não estão, véi? 30 horas para mirar. 30 horas para mirar. Isso é tudo, pessoal? Tá parecendo... Tem escada lá? Tem escada lá? Se alguém atirando, é o som dos aviões, véi. É isso que eu não entendo. Nossa, tem uma escada aqui mesmo. NÃO! Não hoje, cara. A gente vai resolver rápido. Uuuuuh... Uuuuuh... Uuuuh... 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 Se você estiver segurando pra frente ele solta a arma Por isso que eu tava sentindo que o burpee não tá muito bom aqui Finalmente a caixa Pô, vem nada, só mato No meu tempo isso aqui era tudo mato Por que eu sinto que tem alguém atrás de mim, véi? Ah, deixa ele ir lá, eu quero minha caixa Cara, o mouse e teclado tá bugado no Xbox Não consigo fazer microajustes com o mouse, parece que trava Infelizmente esse jogo tá injogável agora Meu Deus mano, é só problema Obrigado pelo superchat pai Só problema pai E aí É Até na gringa estão reclamando, estão reclamando do que? O que que tão reclamando na gringa? Bom, soltaram o vant, eu creio que seja dali É É Tchau 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 De gosto, né, papai? De gosto, né, papai? Que demonio. O cara ainda está atrás de mim, aquele ali, do caminhão? Ou nem? Eu não sei dizer. Que mira é essa, Airion? SVT, SVT, PU, não sei o que, não sei o que. Eu vou subir aqui. Na verdade eu vou dar a volta. Vou tentar subir por aqui. Aquele cara ali pelo menos não está de gosto, dá para saber onde ele está. Ele está tretando com alguém. As ARs são muito meta nesse mapa, velho. O cara está ali dentro. O cara vai vir para mim. Minha dúvida é por qual lado. Minha dúvida é por qual lado. Dois Vants, eu vou pegar aquele drop de dinheiro ali e vou comprar um Vant avançado pra mim. Que arma é essa Air 1? É a Type-100, Type-100 e a... Type-100 e a STG, tá, onde é que tem loja, ali né. Tô pegando o reconhecimento. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado aí, rapaziada, pelos donuts. O cara me deu muito alé ali, sim. Ah, mano, quem que tá atirando em mim, velho? Que isso, velho? Tem outro cara lá, tem outro cara lá. Que isso, mano? Ah, não, o cara é em bote, velho. Qual é, mano? Ah, velho. O cara é em bote, mano. O cara tá na top 10, bom trabalho. O cara tá na top 10, bom trabalho. Nikoshitsu. Nikoshitsu. Estou estourando pipoca Tem umas pipoquinhas que eles estouram de vez em quando Para de disfarçar, irmão Para de disfarçar Para de disfarçar, cara Meu Deus Cara, não lembra de mim? Eu que pedi ajuda com uma mina Consegui namorar com ela graças a você Sério, velho Pô, que da hora, mano Sucesso aí no relacionamento de vocês, cara A Ironpatch chega às duas da manhã Não, já chegou, já Já atualizou O cara disfarça, mano O cara disfarça, mano O cara disfarça, velho Faz sentido isso O Activision, os vossos funcionários estão a fazer greve O jogo só dá erro Não, mas eles O ricochete ainda não foi adicionado, não, rapaziada No servidor BR, não Sim, esse cara é aimbot Esse cara é aimbot Se ele morrer porque ele é ruim ou porque ele está tentando disfarçar, mano Mas é muito na cara A grudada de mira que ele deu no meu peito Exatamente no meio do meu peito Se ele tivesse, a mira dele tivesse tremido um pouquinho Mas não, ela ficou no meu peito o tempo inteiro Da hora que ele me matou É tanto que o spray foi muito E eu morri na hora, tá ligado Na verdade, quem acompanha o canal Já hoje em dia está encaliçado E sabe identificar direitinho, tá ligado Olha aí, ó Olha a grudada que deu quando o cara caiu Olha a puxada que deu, velho Estadaço, mano Estadaço E o dele está configurado para dar tiro no peito Porque ele acha que assim Ele acha que assim Ele está disfarçando Ele acha que assim, tá ligado Ah, não, aimbot só dá tiro na cabeça Se eu botar no peito, ninguém vai perceber O burrão aí pensa que todo mundo é burro igual a ele Estúpido Pensa que nós somos burros Quitou Quitou Estragou minha partida e quitou Parabéns Obrigado, irmão Haki, mana base Burro Pensa que a gente é burro Que a gente nem ia perceber Quitou Quitou para não ser xingado no final Ele vai perder o PC dele Eu vou falar para o Lipe Imperador Vou falar para o Lipe Imperador no privado Vou mandar a ID dele Grego o nome dele Entendeu? E ele vai perder o PC Porque o Lipe Imperador vai pegar o IP dele E ele vai perder o PC Meu Deus, grita não, velho Só baixar um pouquinho meu volume, mano Eu como o microfone quando eu falo Foi mal Cheatado daço, cara Será que ele tomou ban, velho? Será que foi ban? Ele pode ter tomado ban ao vivo ali, né, mano? Cheatou e pum Tomou ban Às vezes foi isso, mano Seria da hora se desse para saber que ele tinha sido banido, né, velho? Ele pode só ter quitado Não sei, não sei, não sei, não sei De qualquer maneira eu não sei, mano É isso, velho É isso, velho Então, eu vou abrir o Lipe Imperador